E aí galerinha conectada TV Radiotec, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Ponto e Vírgula e as pautas são Publicidade infantil E crise hídrica Roda a vinheta A publicidade infantil ela se caracteriza por ser todo esforço midiático com o objetivo de estimular a compra destinada a menores de 12 anos E essa idade ela é estipulada pelo ECA que é o Instituto da Criança e do Adolescente A publicidade infantil ela pode ser considerada abusiva porque os menores eles não vão saber o que são melhores pra eles o que é o certo e o errado Então as pessoas responsáveis por ele podem acabar se aproveitando da situação Isso acaba se tornando um alienismo porque a criança ela é encantada por aquilo que ela vê Então se ela vê uma propaganda cheia de cores ela vai se sentir prazerosa em ter aquele brinquedo que está sendo exposto naquela propaganda Isso vai também gerar uma questão de desigualdade Porque vai ter crianças que vão ver aquela propaganda mas não vão ter o poder de possuir aquilo Mas é importante que a publicidade ela seja feita com responsabilidade em vez de ser proibida Porque se o pai for consciente e estipular, tipo assim, regras para o que a criança pode fazer Vai ser algo consciente e também não vai usar a criança como, de certa forma, como objeto Como antes falou, tipo, a publicidade infantil está vinculada à desigualdade E outro fato bastante importante é que ela está vinculada também à obesidade Tipo, é bastante comum ver propagandas de crianças comendo certos alimentos que não são saudáveis E isso meio que, para as pessoas que estão vendo esses alimentos e vendo que uma criança qualquer está comendo É, vão pedir para os seus pais comprarem e assim aumentando até seu peso corporal Tem que falar também na questão de produtos alimentícios que estão vendidos juntamente com brinquedos Que já é para a pessoa de criança E, como a Ana Vitória disse, tipo, a gente precisa, assim, ter publicidade Mas uma publicidade que não vai levar a criança a querer tudo aquilo que ela vê É uma publicidade sem malícia, digamos assim A mídia e também os pais, eles devem repensar essas atitudes e fazer de forma mais responsável Porque, tipo, eles estão usando a criança para fazer com que a criança estimule e peça para o seu pai comprar algo É como se a mídia usasse a criança não para divulgar o produto dela para as outras crianças Mas como se ela usasse como uma ponte para chegar até o pai Porque, de toda forma, é o pai que vai comprar o produto E o pai, de certa forma, é coagido a comprar aquilo Porque o filho, ele vai estar instigado a querer aquele produto E, de acordo com o Código da Defesa do Consumidor, toda publicidade infantil, ela é abusiva E, de certa forma, ela acaba aqui se tornando pela malícia dos produzidores dessas publicidades O número de crianças obesas e diabéticas e com colesterol está aumentando cada vez mais É comum a mídia utilizar as crianças para fazer também comerciais de alimentos E, principalmente, alimentos ricos em gordura e açúcar E o número de crianças obesas no país e também no mundo está aumentando cada vez mais É importante também que haja uma regulamentação mais dura nessas questões Porque as crianças são influenciadas Eles colocam desenho animado, música legal, as crianças gostam E, tipo, isso vai estar influenciando de qualquer forma As crianças vão ficar pedindo para o pai E, provavelmente, se a gente levar em conta que os pais trabalham muito E não convivem muito com os filhos Os pais vão querer agradar os filhos e, consequentemente, vai dar o que eles pedem Então, como as meninas falaram, tem que ter uma certa fiscalização e regulamentação Por parte tanto da empresa que vai contratar essas crianças e por parte dos pais Então, galera, essa foi a nossa primeira pauta de hoje A segunda pauta é a crise hídrica O Brasil é conhecido como o país da água E a gente possui a maior reserva de água continental Porém, a água no Brasil é muito mal distribuída Isso acaba gerando uma desigualdade que as pessoas ficam em lugares com escassez E outras com falta de água E isso se dá também pelo fato dos reservatórios estarem em um nível abaixo do que o normal E só a partir de 2014 que a falta de água se tornou algo mais recorrente do Brasil Tipo, antes desse período, como o Anderson falou O Brasil é o grande reservatório de água, o maior do continente E a partir de 2014 não teve uma certa distribuição igualitária Por isso está tendo essa falta de água A crise hídrica, ela veio se tornar algo mais presente na mídia A partir de 2014, quando ela chegou no Sudeste Só que a crise, ela sempre esteve presente no Nordeste As pessoas sempre conviveram com isso Só que nunca foi muito divulgado E nem as pessoas se mobilizaram tanto Como aconteceu em 2014, quando afetou o Sudeste Principalmente em São Paulo Que é uma das maiores cidades e com a maior população do país Bom, na verdade o que acontece é que Existem várias cidades pequenas que há essa certa frequência de falta de água Porém, como as pessoas já são acostumadas Não dão tanto valor às pessoas que moram nessa região Mas quando acontece algo que é algum centro metropolitano grande Tipo São Paulo Lógico que vai se tornar uma notícia meio que Em todo o país Porque lá, meio que digamos que é mais desenvolvido e tudo mais Cada vez mais a população está consumindo mais água E a questão agrícola, ela consome muito mais do que a população De acordo com a ANA, que é a Agência Nacional de Água A cada 100 litros de águas consumidas 72 são destinadas à produção agrícola E além disso ainda também tem a mineração Que é responsável por poluir grandes rios Utilizando metais tóxicos como o mercúrio E tipo, se eles começarem a buscar por muito minerais Vai chegar uma hora que vai poluir um grande número de rios E o consumo por uma água boa, potável, vai ficar escasso Sem falar também que isso é basicamente a consequência de o consumo sem consciência Porque muitas vezes a falta de planejamento de indústrias A falta de planejamento até em casa acaba que é acarretando A falta de água e as pessoas vão ficando sem E ainda mesmo assim elas continuam com o uso exagerado A produção da nossa energia em grande maioria é feita através da água Podia procurar outros meios de produzir energia Como solar, porque a gente tem muito sol principalmente no Nordeste E também temos muito vento, principalmente em áreas litorâneas Seria uma forma de diminuir o uso da água e investir em outras fontes Como a professora falou, deveria existir mais formas de investimento Para esses novos meios de produção Como solar, vento, aéolica e tudo mais E precisamos também de uma consciência ambiental Porque não adianta só o investimento por parte do governo E a população não ajudar contribuindo para isso Bom, a verla da semana é que em 5 meses o Brasil registra 17,9 mil mortes violentas Queda de 22% em relação ao ano passado E o ponto da semana é que Lídia, uma professora do estado de São Paulo Desenvolveu um método Um método que transforma guarda-chuvas estragados E que não são usados mais em colchões E distribui para moradores de rua Então galera, esse foi o nosso programa de hoje Se você gostou, deixa um like Se você tem alguma sugestão de pauta Ou quer deixar algum comentário, escreve aí embaixo Se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho de notificações TV Radiotec, você conectado ao conhecimento Tchau Tchau Tchau